Beleza, hoje eu fiz a seleção final e bom, eu meio que tô com um pouquinho de azar nessa parada e eu decidi trocar minha família. Eu tô com o Shinazugawa ultimamente, porém eu pretendo trocar esses aí pra alguma outra coisa melhor. E tem um novo código aqui, é esse aqui que eu vou tá usando, vou ganhar 35 clãs spins e mais um daily spin. Esse daily spin ele tá sendo muito útil, vai se liga. Ó, item, agora tem que rezar pra vir algum item bom e não veio, triste. Tá, mas ok, eu tô com 55 spin aqui, eu quero pegar no mínimo Tomioka e a gente vai gastar aqui tudo até pegar Tomioka. Nossa senhora, mano, eu nunca fui infeliz, mano, olha que coisa da hora, mano. Pegamos aqui Tomioka, agora eu tenho 3 de força, ou seja, vai ficar mais fácil de eu ficar matando o boss. Sem contar que eu ainda tenho a skill, ou seja, mais uma coisa a mais pra usar no PVP. Ainda por cima, resistência a dor, 100 de vida, 90 de resistência e 2 de espada mais um weapon. Eu tenho 45 giros ainda, 41, eu poderia gastar tudo, porém a gente vai fazer esse exame final e é isso. Tá, bom, eu tava aqui na seleção final, tinha acabado de entrar, era um vucu-vucu. E sim, eu vou ter que narrar a seleção final, porque eu não achei que o vídeo ia ficar bom com várias pessoas gravando ao mesmo tempo. Então é o seguinte, o que que aconteceu? A gente se dividiu em pares e acabou ficando eu, Khan e Nê. E na outra ficou Crazy Veneno Itauan, ou seja, só os patos. E o Khan decidiu fazer isso por dois motivos. Um, provavelmente eles iam atrapalhar a gente. E outra, a gente não é muito amiguinhos deles não, pelo menos não nesse guerra. E outra, a gente não queria deixar os inimigos fortes né mano, aí seria levemente complicado. Mas aí a gente foi direto pro boss, a gente colocou todas as missões. Eu e o Khan, a gente tava combinando de fazer o boss várias e várias vezes. No caso, apenas nós dois. E acabou que a gente teve que colocar o Nê na equação aí né mano, isso foi um pouquinho triste. Mas nada que a gente não consiga resolver. Eu achei até melhor colocar ele do que colocar, sei lá, um Crazy da vida ou um Itauan. Que a nossa estratégia é deixar esses caras sem ter nenhuma chance. O PvP vai ficar entre eu, Nê e Khan. Que são, entre aspas, os melhores, que mais mangem no jogo. E daí a gente foi tentar matar o boss e... Isso aconteceu, eu fiquei com muita pouca vida mano. E daí o Khan me ensinou uma parada que eu não sabia. Porque o Khan é o cara que mais mangem do jogo da série inteira. E ele me ensinou a bugar o boss, que no caso era só subir na parede. Coisa que tipo, não é muito difícil de eu pensar nisso. Porque eu só faço isso quando eu enfrentar algum outro boss do jogo. Porém, eu não sabia que tinha como fazer com esse boss aí. Só que tinha um problema, eu não tava conseguindo acertar. E nisso, o pessoal começou a achar que tava demorando muito. Até que chegou uma hora que o Khan acabou perdendo a vida sem querer. E eles desistiram de ficar matando o boss. Só que aqui tá, eu já tinha tirado uns 500 de vida. Então decidi continuar lá. E eu fiquei mais ou menos uns 30, 40 minutos só batendo naquele boss ali mano. Esperando eu miar ele pra conseguir fazer o que a gente queria. Matar ele várias e várias vezes. Só que como vocês sabem, eu sou muito fraco. Então eu acabei ficando várias horas lá. Tirei só metade da vida dele. Até chegar os noobzinhos. E os noobzinhos vocês já sabem quem são né. E daí infelizmente eu tive que ajudar eles pra eles irem embora logo. Porque se eu não ajudasse eles, eles iam ficar lá e atrapalhar mais e mais e mais a nossa seleção final. A gente não ia conseguir farmar boss. Que era o que a gente queria desde o começo. E eu fiquei com um certo dó nessa hora aí. Por conta que o Crazy mano, ele tava um pouquinho incrédulo que ele vai ganhar essa parada. E ele tá fazendo de tudo pra não ficar tão pra trás assim. E daí ele até me perguntou se a gente ia fazer a seleção final de novo. E eu admito, nessa hora eu até fiquei com um certo dó dele véi. Mas infelizmente a gente não podia fazer nada em relação a isso véi. E daí eles terminaram a seleção final e a gente ficou lá. Só que infelizmente, sim. Sempre tem que acontecer alguma coisa pra atrapalhar a gente. E dessa vez foi o PC do K. Ele conseguiu cair do jogo mano. E ficou só eu e o Ine lá tentando me matar o boss. Só que aí que tá, o boss tem 3 mil de vida mano. E 3 mil é muito suave de vida assim. Porém, a gente tava bugando ele. E a gente não tinha todos os ataques da respiração do trovão. E era todo mundo de respiração do trovão. A gente não tava com a do vento por exemplo. Que tinha dois ou três ataques de longe pra gente utilizar. Então o que eu decidi fazer? Começar a fazer as missões que eu tinha falado todas. Pra gente conseguir finalizar esse exame aí né mano. Porque não ia ter como só eu e o Ine ficar farmando lá mano. Então a gente só simplesmente terminou aquele exame final e acabou a história. E o Kahn vai ter que fazer a seleção final depois. O bom que é só item que a gente queria. A gente não queria mais nada. Porque é o baú de Lightyear 10 né. E eu acabei não pegando nada. O Ine pegou só coisas boas mano. Ele pegou o Haori do Tomioka. Que na minha opinião é o mais style. A única coisa que eu não imaginei que ia vir na parada mano. Que no caso são os Ores. E ele pegou. E agora eu tô em servidor público em busca de pegar algum Ores ou algum chapéu. Que é o que eu mais quero nesse jogo. Que eu não vou continuar sendo Demon Slayer. Vou virar o Ni. Agora que eu sou o Tomioka eu acho que eu tenho alguma vantagem. Só que eu precisava do chapéu véi. Eu não vou virar o Ni até eu pegar o chapéu. Porque eu não tenho garantia que eu vou pegar o chapéu em sei lá. Entrar no episódio 3 em 4 dias. E agora eu tô aqui matando o Sabito né mano. Bom. Felizmente agora eu sou o Tomioka. Agora não tenho mais desculpa. Porque é o clã de tudo e todos. Eu acho pelo menos. E esse clã é muito bom mano. Olha esse aqui. Se liga. É que o cara usou esse aqui agora né. Mas ó. Deixa eu fazer esse aqui ó. Ele vai usar a respiração dele. Ó. Pera aí. Venho. Use esse aqui. Acertei. Desce o Convai LK. Tá ligado? Literalmente isso. Então essa parada aí do Tomioka é muito boa mano. Eu vou esperar usar a roda ó. Usou. Tacou. Pronto. Viu aqui. Fez aqui. E já era. E agora é só bater nele. E pronto. Deixa eu finalizar ele aqui. Eu só quero pegar o chapéu velho. Ou a máscara dele. Que é o que eu preciso. Eu não peguei nenhuma máscara até agora. É. E não veio nada. O bom que agora eu sou Demon Slayer. Eu consigo pegar essas missões aqui. Que dão bastante dinheiro. E também são missões fáceis né mano. Que eu vou matar 15 Oni rapidinho. É só eu vir aqui no Sabito. Pra ficar procurando Oni. Ó. Tem um aqui atrás. Se eu não me engano. É. Ou não né. Talvez aquele ali que eu tinha matado. Fosse que tava aqui atrás. Mas ó. Já respawnou aqui mano. GG. Só mata esse. Dane-se. Mano eu vou matar. Pra ver quantos XP vai dar essa parada aqui. Que eu esqueci mano. Eu sei que conforme eu vou matando esses bichos aqui. Eu vou conseguindo. Aquelas pontuações. Tipo Hashira e coisa. Bom. A minha estratégia eu falei lá no meio do vídeo. Dos caras. Porque eu não consigo guardar segredos. Desculpa. Pelo menos não esse. Ou eu consigo sim tá. Que no caso. Eu vou tá usando as spots aqui. Pra final. Que eu acho que vai ser uma coisa interessante. E eu vou comprar bandagem também. O problema é que tipo. Eu não sei se essa bandagem é a mesma da seleção final. Se for GG. Porque essa bandagem aí eu consigo usar andando. Tá ligado? Isso é muito roubado velho. Bom. Pelo menos pra mim né. Tem que matar todos os zoninhos o mais rápido possível. Que já tá ficando de dia já. Acho que só de minhar eles com a luz do sol. Já tá bom mano. Mas é bom garantir. Aí. Pronto. E agora. Só com o baixo daqui ó. Já era. Até o pay level 37. Agora falta só um ultimone. Que tá ali. Deixa eu ver a lua. Tá a lua tá ali. Eu vou tacar meu X. Pra chamar a atenção dele. E beleza. Respiração. É. A minha meta agora. Pro próximo episódio. É já começar o próximo episódio. No level 45. Porque é o que eu vou tá precisando. Pra fazer o que eu quero fazer no próximo vídeo. E a partir daqui. Vai demorar muito. Acho que eu só vou matar mais um Sabito aqui. Pra ver se eu consigo pegar a máscara dele. Porque não é possível. Já matei ele três vezes já mano. Caraca. Tá muito fácil matar Sabito. Desculpa Sabito. Mas tá realmente muito fácil de matar velho. O único problema mesmo. É quando você usa essa respiração velho. Segurou. Soltou. E eu acho que deu. Nossa. Não. Não. Não paralisou ele nunca. Vou dizer aqui então. Que eu acho que eu acertei. Mentira que eu morri pra ele velho. Nossa. Mas não dá esse jogo. É muito lindo mano. Não tem como velho. Que coisa linda mano. Aí ó. Sabito tá aqui. Só que eu não tô enxergando ele velho. Acertei. Deixa eu ver o quanto de vida ele generou. Tá. O bom que não foi a vida toda. O ruim é que eu tô sem estamina nenhuma. E o bom que eu paralisei ele agora. Beleza. É. Vou ter que ganhar dele assim por enquanto né. É. Tá tranquilo até. Ok. Já acertei ele de novo. Putz. Ele me acertou agora. Corre. Dá uma corridinha. E defende. Ok. Bom. Deu bom. Agora é só o combate aqui. Ok. Nada de mais. Foda que os ataques da respiração. Esperou ele vir. Usei. E agora é só bater nele aqui. E já era. Não. Não acredito que ele vai me matar do mesmo jeito mano. Não vai. Não vai. Não vou deixar. Nem que eu tenha que usar aqui velho. Aí. Foi. E. Ok. Já era. Morreu. Morreu. É. Nada de mais. Ah não. Dropo sim. Tá aqui ó. Máscara do Sabito mano. Eu tô moscando de não ativar. Agora eu tenho 445 de vida. GG. Nossa. Mas essa máscara é muito feia mano. Já sei ó. Clica aqui. E. Vaidade. Pronto. Agora ela tá equipada. Mas eu não vejo ela. Bom. Acho que eu já tô forte o bastante. Falou.